Olá meninas, tudo bem? Hoje vou trazer-vos uma tag, desta vez é a tag sobre os melhores de 2013. Eu já vi esta tag algumas vezes no YouTube e achei uma tag super interessante. E uma vez que estamos então a concluir o ano de 2013, decidi então falar-vos um pouco dos produtos que eu usei, que tenho vindo a usar e que realmente achei que foram uma boa compra e são mesmo para mim os melhores de 2013. Vamos então começar. Primeira pergunta. Melhor hidratante facial e corporal? É assim, hidratante corporal eu não costumo usar muito. De vez em quando ponho um creme, por exemplo, nas pernas, quando faço a depilação ou a mucarço no gênero, mas não é muito comum usar creme corporal. Porém, para a cara uso, uso estes dois. Este é o creme de dia e este é o creme de noite. São os dois da Yves Rocher. E eu experimentei e tenho vindo a adorar. Eu não costumava usar um creme próprio para a cara, portanto, às vezes bastava um creme hidratante. Mas decidi apostar em usar mesmo um creme especial para a cara. Até porque a pele da cara não é igual à pele do resto do corpo. Portanto, como é uma pele um pouco mais delicada, merece também um cuidado especial. Este creme é muito bom. Este é o creme de dia. Já está quase no fim. Tem um cheiro muito bom. É muito fácil de aplicar e a pele absorve muito bem este creme. Porém, dos dois, o que eu mais gosto é o de noite. Este aqui já foi uma recarga que eu pus. Este era melhor do que o outro. O que estes cremes têm de bom é que eles dizem que são amigos do ambiente. Porque quando o creme acaba, nós não precisamos de voltar a comprar a caixinha. Nós compramos as recargas. Tem aqui duas abasinhas que saem. Portanto, isto é a caixinha. E aqui está a recarga. Portanto, vem e basta colocar. Pode dizer que é amiga do ambiente. E sai um pouco mais barato. Portanto, estes são os meus eleitos. São os melhores de 2013 no que diz respeito aos cremes faciais. Segunda pergunta. Melhor protetor solar? Protetor solar? Eu uso vários. É assim, eu, para já, em protetor solar tem que ser fator 50. Eu sou muito branca, tenho a pele muito sensível. E preciso mesmo de um fator 50. Portanto, tudo o que seja mais elevado. Já tenho usado da Ambre Soler, da Garnier, não é? Já usei Nivea. Já usei, também usei um protetor da Yves Rocher. Também adorei. Mas não tenho assim um preferido. É aquele que eu tiver, é aquele que eu uso. Terceira pergunta. Melhor base e corretivo? O corretivo eu não tenho usado. Porém, pretendo adquirir um. Mas a base que eu tenho usado mais vezes é esta. É a da Essence, TL de 16 horas. Soft Nude. É uma base... Eu não tenho muito a dizer sobre ela. Há pessoas que... Já vi bloggers que dizem que... Fazem as borbulhas na pele. Ou deixa a pele irritada. Comigo isso nunca aconteceu. Sempre mudei muito bem com ela. Acho que tem uma boa cobertura. Aí é baratinha. Por isso acho que... Para mim foi a melhor base do ano 2013. Mais. Melhor primer? Bem, eu não uso primer. Não uso. Nunca tive assim muita curiosidade em comprar um primer para experimentar. Já vi algumas receitas de primers caseiros. Mas também nunca... Fiquei intrigada. Gostava de experimentar. Mas nunca cheguei a fazer. Pretendo utilizar... Pretendo comprar um. Mas não sei. Algo se vê. Neste ano, pronto. Não tive nenhum primer preferido. Não tive nenhum primer, pronto. Mais. 5. Melhor marca de sombra ou paleta. Eu realmente eu tenho... Eu gosto de usar sombras. Gosto de fazer conjugação de sombras. Mas de facto... Mas aquela que se destacou para mim no ano 2013 foi esta. É uma sombra da Catrice. Intensive Eye Wet and Dry Shadow. É assim. Eu adorei esta sombra. Porque... Isto a cor disto é... Vanilla Skyride. Eu gostei muito desta sombra. Porque... Como dizem... Ela pode ser usada assim. Ou molhada. Como eu costumo fazer. Às vezes mesmo com o próprio pincel. Eu tenho aqui... Agora está sujo. Mas é com este pincel. Eu molho. Deixo cair umas gotinhas de água aqui para a sombra. E depois misturo assim um bocadinho. E ponho. E a cor fica muito mais intensa. É uma ótima sombra. Sem dúvida. Se eu quiser algo um pouco mais discreto. Uso-a assim mesmo. Caso eu queira algo um pouco mais carregado. Então aí ponho as gotinhas de água. E uso-a molhada. É realmente muito boa. Então. Seis. Melhor delineador. Ou melhor eyeliner. É assim. Eu tenho usado já alguns líquidos. Mas entretanto o meu acabou. Eu gosto de usar. Gosto muito de fazer aquele risquinho em cima. Mas agora. O que eu uso mais diariamente. É mesmo um lápis. E uso este. Já está quase no fim. Este lápis é sem dúvida. Até agora é o melhor de sempre. Porque tem uma boa pigmentação. Portanto. Basta passar um risco. E já fica mesmo preto. E eu simplesmente adoro. Esta marca de lápis. Para mim foi sem dúvida. Um dos melhores de 2013. Melhor máscara. Esta aqui foi adquirida recentemente. É volume vertige. Da Dave Rocher. Também é um produto novo. Deles. Esta máscara é sem dúvida. A melhor máscara de sempre. Que eu já experimentei. Dou-me super bem com ela. É assim a esponjinha. Ela é maleável. Podem ver. É maleável. E é mesmo muito bom. Porque dá mesmo. Prolonga as pestanas. E dá volume. E fica mesmo um efeito muito bonito. Este é sem dúvida. Aliás até dos produtos todos. Acho que este é. Está no top 5. Dos meus preferidos de 2013. Foi mesmo uma excelente compra. Ele é vendido na Yves Rocher. Portanto ele é mesmo de Yves Rocher. E se não me engano. Acho que ele está a 9 euros. E qualquer coisa. Pronto. Ronda aos 10 euros. E é mesmo uma excelente compra. Porque vale mesmo muito a pena. Ele é mesmo bom. Eu adoro esta máscara. Pergunta 8. Melhor blush ou bronzer? É assim. Eu a minha pele. Às vezes tem tendência a ficar um pouco vermelha. E eu não gosto muito de usar blush. Porém. Eu tenho este aqui. Também já está bastante velhinho. É da Reddirt. E ele recentemente caiu ao chão. Portanto está assim um pouco partido. Mas eu ponho mesmo muito pouquinho. Porque... Começa a ficar um pouco estranha. Se puser muito blush. Bronzer não tenho. Mas quero urgentemente adquirir um bronzer. Porque... Preciso porque já não tenho mesmo. E então prefiro o bronzer ou blush. Sem dúvida. Pergunta 9. Melhor batom ou gloss? Eu este ano foi 90% de gloss. Eu experimentei bastantes glosses da H&M. Este é um deles. Porque é assim. Nós adquirimos um gloss destes por 95 cêntimos. Porém. Não é um mau gloss. Mas também não é um gloss perfeito. Porquê? Porque... Por exemplo deste. A pigmentação não é muito boa. Porque tem que ter... É por acaso o que eu estou a usar agora. E como veem. Não é vermelho. A passivar meia tinha que pôr mesmo bastante. E na minha opinião. Cola um bocadinho. Portanto fica... Os lábios ficam um pouco a colar. É um defeito. Mas eu adorei. Eu tinha um antes de comprar este. Que era um cor-de-rosa clarinho. Que tinha alguns brilhantezinhos. E esse era sem dúvida o meu preferido. Mas entretanto nunca mais encontrei. Por isso. Mas adorei. Penso que agora no ano de 2014. Vou mais apostar mesmo nos batons. E não tanto no gloss. Porque acho que fartei-me de glosses. Enfim. Mais. Pergunta 10. Melhor produto para cabelo. O melhor produto para cabelo. Está aqui. Na minha opinião. Este aqui foi um produto que eu descobri. Este ano. E que é sensacional. Fez milagres para o meu cabelo. Ele também é da Yves Rocher. É uma água desembaraçante. O que eu costumo fazer. É às vezes. Quando sai do banho. Mesmo com o cabelo molhado. Vaporizo para antes de pentear. Ou então. Mesmo com o cabelo seco. Também vaporizo o cabelo. E penteio. E depois. Ele realmente faz milagres. Porque. É muito mais fácil desembaraçar com isto. É um produto mesmo sensacional. Adorei. Esta já é. Nem sei já quantas embalagens é que eu comprei. Mas é mesmo uma excelente aposta. Mais. Melhor perfume. Bem. Eu perfumes. Eu tenho muitos. E vou usando vários perfumes ao mesmo tempo. Mas agora. O que eu tenho estado mesmo a adorar. Também da Yves Rocher. É este. Este é um perfume de coco. É o coco da Malásia. E eu adoro. 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 Tem assim um cheiro doce. Mas não é aquele doce exagerado. Ai. Este cheiro é muito bem. Adoro este perfume. É um perfume. Que eu acho que. Talvez seja mais para o verão. Mas como eu estou tão apaixonada por ele. Até no inverno eu uso. Então. 12. Melhor esmalte. Melhor verniz. Eu experimentei. Comprei algumas promoções na Kiko. E este aqui foi sem dúvida o que eu mais usei. Este verniz é da Kiko. A cor disto. Este é daqueles vernizes que ficam assim com um género de grumos. Ele é assim líquido. Não é? Ele é líquido. Mas quando se põe na unha e deixa secar ele fica assim um género de áspero. Fica... É como diz aqui. É sugar matte. É como se tivesse mesmo granulados de açúcar. E dá um efeito super giro. Pensava que... Eu ao inicio pensava que não ia gostar. Porque... Gosto da unha lisinha, não é? Mas achei super engraçado. Também pensava que era depois muito difícil de tirar. Remover este verniz. Mas não. Achei mesmo um top. De 2013. Gostei. Esta foi... Comprei outras cores. Mas esta aqui eu gostei mesmo muito de usar. Também foi daquelas cores em que eu pensei. Bem, se calhar este azul se calhar é um pouco forte demais. Mas não. Adorei. Mesmo conjugar roupas e os looks e tudo. Gostei mesmo deste verniz. Foi mesmo uma excelente aposta. Os vernizes daqui que são sem dúvida excelentes vernizes. Vale mesmo a pena. Entretanto... A melhor de desmaquiador. Para mim foi este. É da Yves Rocher também. É uma água desmaquilhante para o rosto e para os olhos. Ele diz que é água mas é assim um pouco... Parece mais um gelo. Mas é muito bom. Ele remove, por exemplo, a base e quando eu pinto os olhos faço o smokey eyes e tudo. Ele remove bem. Gosto muito deste produto. Melhor esfoliante. Melhor esfoliante. Foi este. Para mim este foi o melhor esfoliante de 2013. Também é da Yves Rocher. Eu costumo de usá-lo, por exemplo, no banho. Quando tomo banho acabo sempre por pôr. Não pôr todos os dias para não ressecar a pele. Mas este é um excelente produto. Gostei muito dele. Bem, agora vamos para as perguntas difíceis. Pergunta número 15. Melhor blog do ano e porquê? É um pouco complicado. Eu já sigo vários blogs há muito tempo. Bem, eu não quero ser injusta. Mas vou acabar por ser, não é? Porque escolher um é muito complicado. Mas eu tenho três blogs que eu estou a seguir e estou completamente viciada neles. que é o da Tassiela Alcoleia, que é o da Fabi Santina, que é o Cribe Moda, e o da Nina Secrets. Estou... Bem, estou viciada, pronto. E então talvez o melhor blog... Talvez o da Tassiela seja o melhor blog. Em relação a... Depois já há outra pergunta. Guru do ano. Guru? Eu não os considero como sendo umas gurus. Mas vou dar este prémio à Nina e à Fabi. Porque... Porque têm lá dicas excelentes. De maneiras diferentes. Elas são irmãs. E de maneira diferente têm lá muitas dicas. E eu gosto sempre de ver. 17. Música do ano. Não sei música do ano. Porque... Já foram tantas. Há sempre... Surgem mãos de músicas. E não há assim uma música que me tenha ficado... Seja marcante para o ano 2013. Não. Acontecimento do ano. Bem, eu tive vários acontecimentos do ano. Entre eles foi logo no início do ano em que a minha mãe me ofereceu a minha labradora amarela. Que é a Shiva. Era... Eu já desejava ter uma labradora já há anos. E então a minha mãe deu-me esse presente. E eu sou completamente louca, apaixonada. Bem, eu acabei por ficar sem bateria na câmera. Então ela teve que... Teve a carregar um pouco. Bem, mas onde é que eu ia? Eu estava a falar da Shiva. Foi um presente da minha mãe. Foi muito importante para mim. Eu já há muito tempo que queria ter uma labradora. Uma camelinha. E a minha mãe ofereceu-me. E sem dúvida que... Que ela é... É a luz dos meus olhos. Porque eu sou completamente apaixonada por ela. Eu adoro animais. Outro acontecimento importante foi a lojinha da Marisa. Eu criei a lojinha porque... Porque eu já tinha um hobby. Tinha um hobby de... Fazer bijutaria. Colares, pulseiras, brincos. E então eu um dia acordei e pensei... Por que não? Por que não também fazer uma página na internet? Neste caso eu fiz no Facebook. E por que não vender aquilo que eu faço? Se eu gosto. Se a minha família gosta. As minhas amigas gostam. Porque tem tudo para dar certo, não é? E então foi isso mesmo que eu fiz. Finalmente abri a página no Facebook. E comecei a pôr as coisas a andar. E tem sido uma experiência maravilhosa. Porque não pensei que fosse ter tantos likes em pouco tempo. Mas acho que esse também é um pouco o segredo. É manter as expectativas em baixo. Para depois saber melhor. O outro acontecimento foi também o blog. Finalmente decidi criar este blog. Fazer exatamente o blog como eu gosto. Para depois não chegar aquele momento em que desmotivo. E depois não gosto. E depois não era bem isto que eu queria. E ele está de uma certa maneira. E eu queria começar a falar de outras coisas. E por aí. E outra coisa também importante. Eu já tinha conta no YouTube. Mas ganhei coragem. Começar a fazer vídeos. E tem sido uma experiência engraçada. Já algumas seguidoras já falaram comigo em relação a isso. E disseram que gostaram. E deram-me força para continuar. E porque não. Se é algo que eu gosto. Se é algo que eu gosto. Falar daquilo que eu gosto. E acho muito. Acho que. Se nos faz sentir feliz. É porque. É porque devemos continuar. Não é? Bem. Pergunta 19. Arrependimento do ano. Eu não acho que tenha tido um arrependimento. Se calhar. Se calhar. Posso me ter. Eu normalmente. Não me arrependo daquilo que faço. Posso me arrepender. Se calhar. Não me ter esforçado. Mais. Do que aquilo. Que. Poderia ter esforçado. Porque não ficamos sempre a pensar. Eu podia ter feito um pouco mais. Podia ter dado um passo a mais. Podia ter tido mais coragem. Para enfrentar determinada situação. Talvez me arrependa por aí. Mas deseados. Não. Não fiz assim nada. Que me viesse a arrepender. Eu acho que nós temos que ter. Temos que ter ideias. E temos que ser nós mesmos. E levarmos isso para a frente. E sermos. Aquilo em que acreditamos. Eu acho que isso é que é importante. Mais. Última pergunta. Pergunta 20. Frase do ano. Eu estive a pensar muito nesta pergunta. E realmente eu gosto muito de citações. Por vezes faço no Facebook. Ou no blog. E gosto muito de citações. E uma frase que eu vi aqui. Que acho que se identifica muito para o ano 2013. É viver um dia de cada vez. Eu acho que é importante nós vivermos um dia de cada vez. E vivermos como se não houvesse o amanhã. Porque nós temos é que nos preocupar com o momento de agora. É claro que nós também temos que nos preocupar com o amanhã. Mas eu quando digo isto. Não é estarmos por exemplo a sofrer por antecipação. Estarmos a pensar. E como é que será. E estarmos numa ansiedade. Ou. Não. Acho que nós temos é que nos preocupar com o dia de hoje. E fazermos tudo hoje. Para que aí sim o amanhã corra bem. Outra frase que por acaso que eu vi há pouco no vídeo da Fabi Santina. Em que ela disse que a frase dela era. Deitar-nos com ideias e acordarmos com atitudes. É também uma ótima frase. Eu sequer não pratiquei tanto quanto queria este ano. Mas sem dúvida que em 2014 irei fazer isso. E estou confiando que vai ser um ano em cheio. E temos que pensar positivo. E sim. Acho que sim. Eu costumo fazer uma. Uma folha em que ponho uma lista da resolução. De coisas que. Das metas. Dos objetivos que quero para o ano que vai entrar. Eu já fiz essa lista. Mais tarde irei fazer um vídeo. Ou irei pôr no blog a minha lista. E só espero é que tudo corra bem. E que as pessoas estejam a gostar do meu blog. E da lojinha da Marisa. E claro. Agora também com os vídeos. Espero que dê tudo certo. Deixem por favor os vossos comentários. Para perceber se gostaram. Se não. Se vale a pena continuar. E assim. E façam também sugestões de vídeos que gostariam que eu gravasse. Que eu irei ficar super contente. E irei ter todo o prazer em fazê-lo. Por agora é tudo. Fiquem atentas aos próximos vídeos. Muitos beijinhos. Tchau.